Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é Billy Wilder. A gente fez uma maratona crítica no site, então a gente fala um pouco hoje sobre a obra do diretor. Eu sou Rodrigo de Oliveira, amador Rubrando Milani e Matheus Bonês em cenário novo. Olha só que beleza. Temos um sofá para ficar bem confortáveis, né? A gente dormia em cima, né? É, pois é. Naquele de grande manhã cedo, assim, o pessoal vem acordando e a gente fala meio atrasado às vezes, né? É, mas a gente vai falar então sobre o Billy Wilder hoje. Espero que vocês tenham curtido muito a maratona que a gente enrodou no site esse mês, né? Uma maratona bem interessante porque a gente conseguiu aplacar vários filmes do Billy Wilder, filmes importantes da carreira dele. E eu quero saber primeiro de vocês os filmes preferidos, né? Ou preferido, né? Se é que dá para apontar um. Começa com o Roberto. Não, eu vou falar sobre o que faz muito tempo que eu assisti. Não era minha responsabilidade nessa maratona, então não revi ela recentemente. Mas li as críticas e me deu assim, nossa, precisa bater para poder conseguir assistir novamente. Que é o Crepúsculo dos Deuses. Que é o meu. Que é maravilhoso. E o Testemunha de Acusação. Que eu escrevi. Que são dois filmes assim, geniais. Eu me lembro quando eu assisti, que foi no tempo da faculdade, faz tempo isso. Que eu fiquei assim de queixo caído, assim. São filmes geniais. Mas eu não posso deixar de citar um que eu escrevi, que é o Quanto Mais Quente Melhor. Que é a melhor comer todos os tempos. Que é o melhor filme da Marilyn Monroe. Que é o que eu estudei bastante. Matheus que eu estudei bastante. Jack Lemmon, Tony Gertz. Olha, um filme realmente espetacular. Matheus, tu falou rápido. Crepúsculo dos Deuses. Crepúsculo dos Deuses, né? Eu acho que é o favorito em todos, né? Tem também o Farapo Humano. Tem o Testemunha de Acusação. Tem o Quanto Mais Quente Melhor. Mas eu acho que ainda é o top, assim. Até porque eu acho que a alma do Bill Waller tá ali naquele filme. Tipo aquela crítica à sociedade, à própria Hollywood. E ele tá fazendo o alter ego dele ser o protagonista do filme, né? É um cara que nunca conseguia empagar nenhum roteiro. E daqui a pouco se mexe pra louca lá. E daí você pode topar o meu cara. Isso mudou em relação à história dele, né? Mas o alter é legal a crítica que ele passa. Tipo, como ele começou a carreira. Tem um filme que é muito aclamado do Bill Waller, né? Que foi muito premiado também, que é um dos mais premiados. Que é o Seu Meio Apartamento Falasse. Que é um filme que eu me lembro, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei pensando assim, não entendi, sabe? Mas eu pensei, por que tudo isso, né? Por que tanta ouvação em cima de um filme que me pareceu ok? E depois de ler a crítica no site, me voltou essa vontade também. Tipo, poxa, acho que isso é uma das coisas bacanas dessas maratonas. A gente, claro, a gente tá sempre preocupado com as estreias, com os lançamentos, com o material inédito e tal. Mas tu poder parar o momento aí do mês e poder rever grandes trabalhos, grandes classes, te reacende essa vontade de conhecer a base do que tá sendo feito hoje, né? É, no meu caso, o meu preferido do Bill Waller é o Montanha dos Sete Abutres, até porque é um filme que eu fiz jornalismo, né? Então, um filme que é... Tipo, tu entra no curso de jornalismo, tu é obrigado a ver esse filme. Não tem como não assistir. É um filme muito interessante porque ele, até hoje, ele é muito atual. Porque é um sujeito, o Kirk Douglas, né? Que ele é um jornalista, que tá num jornal que é... Um porcaria de jornal, na verdade. E ele tem que trazer matérias. E ele consegue um grande furo, que é um mineiro que ficou preso numa montanha. Só que ele vai acendendo toda aquela história e vai... Ele vai, digamos, como um parasita, pegando aquele sujeito que tá ali parado, ali dentro daquele lugar e vai escrevendo histórias e vai fazendo contato com ele. Todo drama, né? Da família, não sei o que. E é uma baita crítica ao jornalismo marrom, né? Aquele jornalismo... É, o sessionalismo, no caso, né? Então, sabe, eu acho um filme muito interessante. Não fui eu que escrevi a crítica no site, foi o Tomás. Mas, sabe, é um filme que vale muito a pena assistir porque é um filme muito atual ainda. Foi um filme que foi feito no décimo de 50, sabe? Então, ele não é o único filme doada sobre jornalismo, né? Ele fez também uma primeira página, né? Que ele realmente era um tema recorrente, ele trabalha... A crítica, né? A mídia e as estrelas, eu acho que são os principais focos dele. Mesmo um filme bobinho, que eu escrevi a crítica, eu tive que ver, né? Esse tempo que eu achei na promoção, no DVD, né? Uma coisa básica. O Beijo Mediota. Tipo, eu quero um filme, até comparado ao resto da filmografia dele. Dele poderia ser chamado de idiota, se não fosse o Billy Wilder, sabe? É um filme bem menor dele. Mas é uma crítica também à indústria fonográfica aí. Tipo, ele já criticou Hollywood com o Perpúsculo dos Deuses, criticou o jornalismo com o Montemão de Sete Agústres, e daí foi agora pra... Tudo no mesmo meio, meio artístico, digamos assim. Mas eu acho que o André tinha essa característica, assim, da desconstrução das ideias, né? Dos pré-conceitos, né? Por exemplo, tem outro filme que é, obviamente, menor dele, que é o Amor na Tarde, que foi outro que eu escrevi pra Maratona, que é um filme, claro, o grande chamaria-se é a presença da Audrey Hepburn, né? Que é um dos primeiros filmes dela, acho que é o quarto ou quinto filme dela. Ela estava sendo um momento de bastante invisibilidade em Hollywood, e ela é chamada pra fazer par romântico com o Gary Cooper, que o Gary Cooper já tinha 30 anos mais que ela, sabe? Só que daí tu pés o Gary Cooper, que era um grande nome de Hollywood, fazendo o papel de um conquistador de Hollywood, e ele foi chicalhado nesse filme, sabe? O grande erro do filme, dizem, é a escolha do Gary Cooper. E o filme também é sobre um investigador profissional que pega a casa de mulheres que estão traindo maridos, sabe, do pesquisador. Então tem toda essa coisa, e a mulher que teria em tese, teria sido traída, na verdade, é a Audrey, que não está sendo traída, porque ela é filha do pesquisador, e ela acaba se envolvendo com esse cara que está sendo investigado, que é o Gary Cooper. Ou seja, ele vai revertendo todos esses estereótipos e mostrando um lado mais humano das pessoas. Acho isso que eu acho que... É, é legal ver o estereótipo, que nesse Beijo Mediota também, a personagem principal, a verdade são duas, né? Tem a mulher do pianista, e tem a prostituta, que é a que inova, né? Seria um papel da Mary Morin, inclusive, se ela não tivesse, né? Enfim. É, por aí. E daí, e também, tipo, a prostituta é totalmente espirituosa, tipo, não tem nada de vagabunda, digamos assim. Vulgar. Ou vulgar, exatamente, que lida, sabe? Não tem como não se apaixonar por isso. Mas isso que é bacana do Billy Wilder, eu acho, e até o Roberto falou sobre isso, quando ele falou do Quanto Mais Sente Melhor, que é o melhor filme da Mary Morin, ele conseguia extrair o melhor dos atores. Então, a Mary Morin, por exemplo, que não era conhecida por ser um talento na atuação, era uma mulher muito bonita, e o legal é que eu pude ver o Quanto Mais Sente Melhor no cinema, e tu olha o Quanto Mais Sente Melhor, e quando a gente fez o videocast... O Rodrigo, né? Que estava vivo na década de 50, que se assistiu na estreia. A gente pôde ver isso quando... É muito botóxico. ...quanto passou no cinema. Tipo, a gente falou isso no videocast, o Mary Morin, inclusive, há uns 90 videocasts atrás, que quando tu vê a Mary Morin no Quanto Mais Sente Melhor no cinema, tu começa a notar o quanto ela é bonita, e o quanto ela é hipnótica. Tipo, ela hipnotiza o teu olhar, tu não consegue ver outra coisa quando ela está na tela. E o Billy Wilder, ele usa muito bem isso, e ela está muito bem no filme, não só nesse quanto também no Pegado do Morin ao Lado. Também. Que ainda que eu acho que o ator que faz com ela, não sei se o nome agora dele... Seja bem... O ator, ele é muito teatral, até porque era uma peça de teatro, né? Que era com ele. Que era com ele, inclusive. Mas a Mary Morin está muito bem no filme também, porque a gente acredita que aquele sujeito ia sucumbir àqueles sete anos de coceira, como é o nome em inglês, né? Então, tipo, ele conseguia extrair o melhor dos atores, isso que é bacana de ver. Tu olha, por exemplo, um testemunho de acusação que tem a... De Trish. Mary De Trish, que era uma atriz, claro, que era... Que era o segundo filme dele com ela, né? Ele fez uma série de o canal também. Que era uma atriz que, ainda que fosse famosíssima, ela era uma atriz também que ficava muito num lixo, né? De atuação. Era uma coisa muito... Mulher fria, aquela mulher, sabe, que tinha aquelas belas pernas e tudo aquilo, mas... Isso também é aquela austeridade. É. É uma diva, né? Sim. E o filme consegue desconstruir isso também. Ela começa fria, mas a história vai se desenrolando e tu vai descobrindo algumas coisas e no final ela desmorona. E quando ela desmorona, tu sente isso. E ela... É a mesma coisa que a gente pega com o Humphrey Boger no Sabrina, por exemplo. Que o Humphrey Boger também é aquele, assim, é o irmão mais velho, é o que coordena a família e tudo. E a partir do momento que ele começa a se envolver com a Audrey Hepburn novamente, ele vai sendo se desconstruindo e se amolecendo, né? E se aproximando do público. E aí eu acho que esse grande... Esse elemento humano que o Walter traz para os filmes dele, que é grande... Independente do gênero, né? Que ele está trabalhando, ele pode estar trabalhando num filme sobre bastidores da Hollywood, uma comédia românea, um filme de guerra, que nem o Inferno 17, que tu escrevesse. Eu acho que independente dos filmes que ele está... O gênero que ele trabalha, ele sempre tem um lado muito humano, muito próximo, que eu acho que facilita muito essa identificação. E o mais legal do Billy Walter é justamente como ele transita bem, né? Entre todos os gêneros. Uma hora ele está fazendo um drama, outra hora é uma comédia, outra hora é um suspense, e sempre o elemento humano realmente que liga tudo, né? Não tem a... É engraçado... Ele não se preocupa, tipo, em ser um autor específico de um gênero só. É engraçado porque ele consegue fazer um filme como o Testemunho de Acusação, que até o Rodrigo... O Rodrigo cita bem na crítica, que ele dizia, é o filme mais ritchcockiano, né? Sim, exatamente. Do Billy Walter. Ele consegue se adonar de gêneros que são tão específicos e que outros cineastas se identificam mais propriamente, mas ainda assim consegue fazer um filme seu, né? É um filme dele e inacreditávelmente tu consegue ver o que... Mesmo sem ele estar tão fixado num nicho próprio, ele é um cineasta autoral. É um cineasta autoral, né? Tu consegue ver esse bar. Esse é um filme do Billy Walter. E ele é um autor numa época que os estúdios eram muito iniciais, tipo, eram muito filmes de estúdio, né? Então, ele conseguiu transitar, fazer muito bem isso. Ainda que eu acho que o Inferno 17, por exemplo, que é o filme de guerra que ele fez, ele ainda peca um pouco por tentar colocar muita comédia numa história de guerra. E acho que por causa da época. Se eu fosse fazer uma história sobre realmente prisioneiros de guerra na Segunda Guerra e fizesse algo realmente fidedigno, ia ser muito pesado pra época esse filme. Então, ele coloca uma comédia ali. Inclusive, até um dos atores foi indicado ao Oscar e eu achei um erro porque o cara tá overacting em todas as cenas. Ele tá overacting. O William Holden ganhou, né? O William Holden ganhou e tá muito bem no filme. Só que tem um outro ator que é um coadjuvante e que foi indicado mas que tá over the top. Então, totalmente... Deslocado. É, porque a história, na verdade, é uma história de... E eu acho muito bacana porque o William Holden no começo do filme ele diz assim, ele é o narrador que fala Ah, os filmes de guerra. Tem muitos filmes de guerra por aí. Eu já não aguento mais ver o filme de guerra porque eles sempre falam sobre fuzileiros ou submarinos e tal. Nunca falam sobre os prisioneiros. E daí o filme é um filme sobre prisioneiros. Então, isso é legal. Na época, é uma coisa muito diferente. Sabe que tem uma história bacana sobre o William 17 que eu tava lendo a biografia do Billy Waller que quando o filme foi lançado no começo dos anos 50, né? E a Alemanha tava começando a dar os primeiros sinais de recuperação e os estúdios de Hollywood estavam começando a querer trabalhar aquele mercado justamente pra poder ter fundos, né? E o diretor de marcha do estúdio ligou pro Waller que queria lançar o filme na Alemanha mas tava muito preocupado por causa da imagem dos nazistas, né? Tirar um pouco daquela maldade Exatamente. E sugeriram isso pro Waller que sabe assim a gente diminui um pouco ou vamos ao invés de chamar de nazismo vamos chamar de russos sabe? Que as pessoas mudassem na dublagem do filme e o Billy Waller putenceu, né? Porque ele teve familiares mortos ele era, meu Deus. Se mudassem ele não ia fazer o filme. E nunca mais nunca mais pedia desculpas pra ele. Ele encerrou o contrato com o estúdio ali por causa dessa questão e mesmo assim seguiu trabalhando mas isso é uma coisa bacana porque ele tinha um volume de produção muito grande, né? Eu acho que isso é meio complicado tu querer manter uma autoralidade sendo tão tão produtivo tu acaba tendo que servir ao sistema dos estúdios e tá atendendo é tipo o amor da tarde é um filme assim bem menor é um filme bem né? que só se destaca por alguns diálogos que ali tu vê a mão do Wadden e pela Autry que tá ótimo. É, eu achei a mesma coisa que um beijo do Jota tipo, ele já tinha feito tudo que é sucesso tipo, e de tantos públicos que eu acho que ele tava só fazendo toque de caixa pra cumprir o contrato porque realmente o primeiro não tinha a estrela que ele queria que era Mary Moore ele foi fazer chamou o King Novo que tá muito bem só tinha o King Novo que nem tava fazendo o King Novo e os outros atores eram muito televisivos assim, tipo o Dean Martin é um cantor não é um ator sabe? Não, e isso que ele quase enlouqueceu quando fez o Quanto Mais Quente Melhor por causa da Marilyn que era uma taipa eu escrevi isso naquilo também que as histórias e bastidores do filme são até mais divertidas que as coisas do próprio porque o que ele sofreu com a mulher ele disse assim que era um quando ele terminou o filme o Quanto Mais Quente Melhor ele olhou o filme e disse assim não, ninguém poderia ter feito esse filme se não fosse a Marilyn e ninguém poderia fazer esse filme de novo com a Marilyn sabe? quanto que ele sofreu com ela e é muito legal o Jack Lemmon nesse filme o Jack Lemmon ele se entrega assim faz aquele papel feminino e o Jack Lemmon depois acabou fazendo uma dupla com o Walter Mattel e a dupla que ficou muito conhecida no cinema a primeira vez foi com o William Alder foi ele dirigindo os dois o Jack Lemmon foi um dos grandes parceiros do Billy Warren e o Jack Lemmon que acabou surgindo nesse filme quase por acaso porque era para ser o Jerry Lewis esse personagem e o Jerry Lewis recusou o papel porque ele não queria aparecer fantasiedade de mulher quando ele leu o roteiro ele disse não, imagina vestido de mulher e tal recusou o Jack Lemmon não só foi indicado ao Oscar para esse filme como ganhou o BAFTA ganhou o Globo de Ouro e diz conta a lenda de Hollywood desde então todo ano na época do Oscar o Jack Lemmon mandava uma caixa de bombom para o Jerry Lewis agradecendo tipo assim ó thanks e o Tony Curtis também ele está muito bem no papel ainda que eu acho que o Jack Lemmon rouba a cena toda hora até porque o Tony Curtis ele é mais sério também é o Tony Curtis é meio que foi criado para ser o protagonista porque é o que se envolve com a Monsi e tal mas o Jack Lemmon tem as melhores frases tem as melhores tiradas e rouba a cena e o Quanto Mais Seguinte Melhor tem um dos melhores finais de Hollywood acho que é essa aquela piada do final do Quanto Mais Seguinte Melhor não vamos falar até porque mas tem que assistir a piada é uma das melhores frases da história do cinema e mostra o quanto o Bill Walker ele gostava muito acho que foi finais interessantes porque o testemunho de oposição também muita gente lembra muito claro do final o final surpresa que é o final que dá aquela reviravolta poxa é um texto da Gatacrist meio chicoaquiano com aquele elenco e com o Billy Walker dirigindo um filme realmente genial mas o final só é bom daquele jeito também porque ele constrói tudo muito bem até aquele ponto então foi muito bem construído a bola nunca cai naquele filme é um filme que você fica muito atento com tudo que está acontecendo então o Billy Walker é um mago pode se dizer porque o cara conseguia fazer histórias que poderiam ser até poxa um filme de tribunal pode ser chato dependendo do jeito que você faz e o filme sabe que você fica toda hora muito bem atento assim a história realmente eu acho que e é uma grande oportunidade a gente está podendo desenvolver essas maratonas críticas aqui no site nós já fizemos do Tarantino do Kubrick do Hitler Scott do 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 Roman Polanski e é muito bacana agora mês que vem nós estamos preparando uma outra maratona que vai tirar o nosso corpo pode ser qualquer pode ser qualquer para o pessoal Ingmar Bergman vamos nos aprofundar nos silêncios nas penumbras do Bergman vamos revisar a maioria dos filmes dele desde o primeiro filme dele até o último documentário que foi lançado há pouco tempo agora então nós vamos fazer o melhor da obra do Bergman e todo mês aqui no Papo de Cinema um grande cineasta vai estar em revisão crítica na nossa maratória pode ficar atento então papodocinema.com.br tu confere ali as críticas do Billy Watson no site e agora também nesse próximo mês do Ingmar Bergman e a gente vai tentar fazer o possível para ter um videocast também do Ingmar Bergman no mês que vem aqui no Papo então até a próxima um grande abraço